Opa, fala fiel, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, que se deixa sempre atualizado sobre tudo o que rola no Corinthians. Notícias de bastidores, contratações e muito mais vocês encontram aqui. Antes de irmos ao que interessa, quero pedir a ajuda de vocês. Nosso canal já está com quase 300 mil inscritos e infelizmente o YouTube está me prejudicando na entrega dos vídeos. 10% do meu público apenas está recebendo os vídeos que eu posto. Eu fui atrás de respostas e descobri que o YouTube só está aí vendo a notificação dos vídeos para aqueles que deixam um like. Então deixa o like no vídeo aí rapaziada, por favor mesmo, isso me ajuda demais. Me siga lá no Instagram também está aparecendo aí na tela, beleza? Sem mais enrolações, solta a vinheta e bora pro vídeo. Bom rapaziada, como todos vocês sabem e pra quem ainda não sabe, o Carilli foi demitido do Corinthians após a goleada sofrida hoje diante do Flamengo. Ele já estava balançando no cargo e o jogo de hoje foi muito crucial, foi o ultimato pra ele. Com isso começa a surgir diversos nomes para substituí-lo no cargo de treinador alvinegro. Alguns meios que impossíveis, outros improváveis e outros com muita moral no clube. Começando pelos impossíveis, trago José Mourinho. É um técnico multicampeão, porém há muitos anos não é o mesmo. É uma espécie de Luxemburgo português. Teve uma época de ouro, mas hoje vem tentando voltar aos holofotes do futebol. Atualmente ele se encontra sem clube, já conhece o Corinthians e por que não aceitar esse desafio? Lembrando que Jorge Jesus é outro técnico português e aceitou. E olha no que deu, vai que né? Outro nome improvável é o de Sampaoli, que surgiu nesta semana após o empresário dele dizer que ele não continuará no Santos. Esse empresário é o mesmo que já trouxe Balbueno ao Corinthians e tem uma boa amizade com o presidente Andres Sanches. De repente Sampaoli poderia sim acabar pintando no timão. Agora vamos para os nomes mais prováveis. Começando por um que está quase certo e é o preferido da diretoria. O técnico Silvinho. Para ser sincero, eu só acompanhei o trabalho dele como técnico treinando o Leão da França e sinceramente rapaziada, eu não gostei nada do que vi. De resto, sempre achei ele um excelente auxiliar técnico, tendo passagens na área pelo próprio Corinthians e auxiliando o técnico Tite na seleção brasileira. O último nome é o de Thiago Nunes do Atlético Paranaense. Esse nome é o preferido da torcida. Hoje o empresário dele revelou que Thiago gostou da ideia de treinar o Corinthians. Porém, só irá iniciar conversas após o fim do campeonato. O Atlético inclusive já se movimenta atrás de um novo técnico. Thiago Nunes é o nome da nova safra de treinadores brasileiros. E apesar de pouco tempo, já possui grandes títulos. Um nacional e um internacional. Para mim, esse seria o nome ideal para mudar o Corinthians. E para vocês, comente aí rapaziada. E não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Tamo junto e tchau! Tchau!